Wagner Borges Fonseca, de 36 anos, foi detido e apresentado na seccional da Marambaia. O homem é acusado de estuprar a enteada de 10 anos. Além da violência, a menina teria engravidado. Ele estuprou a sua filha quando ela tinha que idade mesmo? Quando ela tinha 10 anos de idade. Como aconteceu? Aconteceu que eu vivia com ele e ela nunca falava nada para mim, porque ele simplesmente ameaçava. A minha salva dizia que ela não era para ela contar, porque ele ia passar a mão no irmão dela e ia sumir com o irmão dela. Hoje ela está com 14 anos. Minha filha com 13 anos, ela engravidou desse monstro. Ela engravidou dele? Engravidou. Como é que foi a gravidez? Eu não sabia. Quando ela estava com 5 meses, que eu fui levar ela no médico, aí bati uma ultrassol, foi que constou. Ela teve o filho? Não, porque ele deu remédio para ela. Ele deu abortivo para ela? Foi. O delegado Arnaldo Mendes disse que Wagner foi preso durante abordagens de rotina da polícia militar e que no caminho para a delegacia, ele teria tentado subornar os policiais. E aqui na delegacia, ainda balbuciava, pensando em corromper os policiais, oferecendo uma certa importância. Wagner Fonseca negou as acusações e disse que só em juízo dará detalhes sobre as acusações. Sou inocente. Não estuprou o menino? Não estrupei. Esse mandado de prisão, então, é infundado? O mandado de prisão é em função de estarem com medo de eu fugir, coisas desse tipo. Não em relação a provas. O delegado Arnaldo Mendes apresentou o mandado de prisão preventiva contra Wagner e disse que espera que ele pague pela barbaridade que cometeu. Eu espero com a mostragem da imagem desse satanás de botas que as outras vítimas venham a denunciá-lo para que ele responda pelo mal que ele tem feito. Obrigado. 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 Obrigado.